10 Tecnologias Futuras Mais Impressionantes do Mundo Hoje, mergulharemos no emocionante mundo das tecnologias futuras mais impressionantes. À medida que avançamos no século XXI, a humanidade está testemunhando um rápido progresso tecnológico que está moldando o nosso futuro de maneiras extraordinárias. Prepare-se para explorar as inovações mais recentes e futuristas que estão prestes a transformar o mundo como o conhecemos. Dos avanços na inteligência artificial à exploração espacial, estas são as 10 tecnologias futuras mais empolgantes que você precisa conhecer. Em décimo lugar, ChatGPT. A inteligência artificial está rapidamente se consolidando como a principal força produtiva do futuro, uma visão amplamente compartilhada no mundo da tecnologia. Desde a criação de humanoides até o desenvolvimento de produtos de inteligência artificial super avançados, o potencial dessa tecnologia é atraente para diversas indústrias que buscam integrá-la para impulsionar sua transformação digital. O crescimento e o avanço dos investimentos nesse campo são evidentes. Em junho de 2020, o GPT-3, o modelo de inteligência artificial mais poderoso já criado, foi lançado com grande sucesso. Desenvolvido pela Organização de Inteligência Artificial OpenAI, o GPT é capaz de realizar uma ampla gama de tarefas, desde escrever romances e roteiros até digitar códigos. Isso atraiu a atenção de milhares de desenvolvedores em todo o mundo que estão explorando inúmeras aplicações para essa tecnologia. Um dos principais conceitos dele é o aprendizado profundo, que permite que algoritmos de computador analisem o comportamento passado e encontrem soluções para melhorar o desempenho futuro de forma autônoma. Em março de 2022, foi lançada a versão mais recente do ChatGPT, o ChatGPT-4, que representa um avanço revolucionário em relação à sua predecessora. Em nono lugar, projeto Starlink. Com o custo de lançamento de satélites diminuindo, várias empresas de tecnologia estão explorando novos usos da tecnologia espacial. Uma dessas iniciativas envolve a criação de constelações próprias de satélites, algo que já é familiar com as atuais constelações de navegação, como o GPS, e as de comunicação unidirecional e bidirecional. No entanto, empresas como a SpaceX estão indo além com projetos como o Starlink. O Starlink pretende lançar até 12 mil satélites em órbita para fornecer cobertura global de internet, rompendo com os métodos tradicionais de acesso à internet. Se bem sucedido, o céu pode um dia ser pontilhado não apenas por estrelas, mas também pela presença dessas constelações de satélites em órbita, fornecendo internet de qualidade em todos os lugares do mundo. Em oitavo lugar, carne artificial. É uma verdade universalmente reconhecida que a carne, no sentido tradicional, é proveniente de animais criados para esse fim. No entanto, a carne artificial, produzida através de métodos de cultura celular e engenharia de tecidos, é cultivada a partir de células animais multiplicadas em laboratório. Por isso, alguns artigos científicos populares também se referem a ela como carne in vitro. A motivação original para o desenvolvimento da carne artificial foi resolver os problemas de poluição ambiental. Atualmente, mais de 80% dos terrenos agrícolas no mundo são utilizados para a produção de carne e laticínios, o que resulta em uma considerável poluição, contribuindo para a crise do aquecimento global. No entanto, é impraticável que as pessoas desistam completamente de consumir carne para proteger o meio ambiente. Portanto, a carne artificial surgiu como uma alternativa viável. Embora, atualmente, a carne artificial seja mais cara que a carne tradicional, devido a razões técnicas, à medida que essa tecnologia amadurece, há a possibilidade de que um dia possamos encontrá-la na mesa de jantar como uma opção acessível e de qualidade. Diante dessa perspectiva, você estaria interessado em experimentar carne artificial barata e de alta qualidade. Eu realmente não confiaria. Em sétimo lugar, fazenda flutuante. Para promover o desenvolvimento da agricultura e pecuária, os seres humanos ocupam vastas extensões de terra. No entanto, com o aumento da população mundial, a escassez de terras tornou-se um problema cada vez mais evidente. Diante disso, surgiu a ideia inovadora das fazendas flutuantes. Essas fazendas representam um novo conceito que aproveita as vastas áreas cobertas por água ao redor do mundo. Um experimento pioneiro nesse sentido foi realizado em Rotterdam, na Holanda, onde uma fazenda flutuante foi construída em uma plataforma sobre o mar. Esta plataforma, sustentada por pontões de concreto afundados no fundo do oceano, é projetada para abrigar 32 vacas. Além disso, a fazenda conta com robôs que fornecem alimentação aos animais e realizam a limpeza dos resíduos produzidos, garantindo um funcionamento harmonioso. Essa iniciativa demonstra como é possível utilizar o espaço em rios e oceanos para a produção agrícola de forma direta, permitindo aos agricultores cultivar produtos e comercializá-los no mercado. Este conceito também já foi implementado em outras regiões, com fazendas flutuantes dedicadas ao cultivo de vegetais. À medida que essa tecnologia amadurece, a produção de alimentos na água pode se tornar uma realidade, melhorando significativamente a utilização do espaço terrestre e otimizando todo o processo, desde a produção até o consumo. Em sexto lugar, Panaceia. Os soldados frequentemente enfrentam uma variedade de situações extremas, como longas caminhadas, voos em alta altitude e mergulhos em alto mar. Nessas condições extremas, é comum que os soldados adoeçam, especialmente considerando que, em um campo de batalha, as condições de tratamento podem ser precárias. Diante desse desafio, alguns cientistas propuseram uma solução inovadora. Estudar as proteínas complexas encontradas no corpo humano para desenvolver uma panaceia, capaz de tratar diferentes doenças de forma direcionada. Embora o desenvolvimento dessa panaceia inicialmente tenha sido motivado por necessidades militares, é evidente que aprofundar essa tecnologia também trará benefícios significativos para a população em geral, oferecendo novas opções de tratamento para diversas doenças. Em quinto lugar, Grafeno. O físico da Universidade de Manchester, no Reino Unido, Andri Gein e Konstantin Novoselov, alcançaram sucesso ao utilizar o método de peeling micromecânico para separar o Grafeno do grafite, resultando na conquista conjunta do Prêmio Nobel de Física de 2010. O Grafeno, por sua vez, possui propriedades físicas e químicas excepcionais, sendo considerado um material revolucionário para o futuro. Sua estrutura altamente organizada consiste em átomos de carbono dispostos em uma estrutura hexagonal em formato de favo de mel com uma espessura de apenas 0,3 nanômetros e uma distância de apenas 0,1 nanômetros entre cada átomo. Apesar de sua finura, o Grafeno é incrivelmente resistente, podendo ser 200 vezes mais forte que o aço, enquanto é mil vezes mais leve que o papel. Além disso, é praticamente transparente, absorvendo apenas 2% da luz. Os cientistas preveem que o Grafeno revolucionará a tecnologia de tela sensível ao toque, indicando um futuro ilimitado para esse material extraordinário. Em quarto lugar, emissão de rotação. O lançamento de satélites na órbita terrestre tem trazido diversos benefícios significativos, mas tem sido uma atividade dispendiosa devido ao alto custo dos equipamentos necessários, especialmente dos instrumentos de precisão e da quantidade considerável de combustível exigido. No entanto, uma empresa chamada Spin Launch, sediada em Long Beach, Califórnia, propôs uma abordagem inovadora para reduzir os custos associados ao lançamento de satélites. Em vez de depender dos métodos tradicionais de lançamento, eles desenvolveram um acelerador de massa, que funciona essencialmente como uma centrífuga selada a vácuo. Esta máquina tem a capacidade de acelerar até 5 mil milhas por hora e lançar foguetes para o céu, girando-os rapidamente antes de acionar foguetes menores em grande altitude para fornecer o impulso necessário para alcançar o espaço. Com essa abordagem, espera-se uma redução de até 20 vezes nos custos de lançamento, com um preço por lançamento estimado em cerca de 500 mil dólares em terceiro lugar. Interface Cérebro-Computador Atualmente, os dispositivos eletrônicos que nos cercam já demonstram um alto nível de inteligência, mas a introdução das interfaces Cérebro-Computador promete elevar essa inteligência a um novo patamar, potencialmente desencadeando uma revolução tecnológica. Essas interfaces, simplificadamente, permitirão que controlemos computadores usando nossos pensamentos, transformando radicalmente nossas vidas. Essa tecnologia não apenas reduzirá o tempo necessário para realizar tarefas ou interagir com dispositivos, mas também possibilitará uma integração mais íntima entre humanos e computadores. Embora o desenvolvimento de interfaces Cérebro-Computador seja desafiador devido à complexidade dos sinais elétricos emitidos pelo cérebro, os avanços tecnológicos estão gradualmente tornando essa realidade uma possibilidade tangível. Imagine pessoas movendo próteses eletrônicas apenas com o poder do pensamento. Quando essa tecnologia se tornar amplamente disponível, será indispensável em nossas vidas. Em segundo lugar, GPS-3. O sistema de navegação por satélite GPS, desenvolvido pelos Estados Unidos, foi o pioneiro mundial e causou uma revolução global, especialmente para o uso militar. No entanto, sua influência também se estendeu significativamente às vidas cotidianas das pessoas. Atualmente, a maioria das atividades diárias depende da orientação e posicionamento fornecidos pelo GPS. No entanto, uma limitação do sistema é sua precisão, que é de apenas alguns metros, e há áreas onde o sinal não é recebido. Para superar esses desafios, a Lockheed Martin desenvolveu a tecnologia GPS-3 e lançou novos satélites correspondentes. Espera-se que essa nova geração de GPS substitua totalmente o sistema antigo em alguns anos, oferecendo sinais muito mais precisos e intensos. Isso promete melhorar significativamente a segurança, integridade e precisão do sistema de navegação por satélite. Em primeiro lugar, armazém humano. A tecnologia de hibernação, frequentemente vista em filmes de ficção científica, tem aplicações reais tanto para viagens espaciais quanto para a medicina. Ao induzir um estado de hibernação nos astronautas durante longas viagens espaciais, é possível reduzir drasticamente o consumo de alimentos e água, permitindo que mais suprimentos sejam levados a bordo. Além disso, essa tecnologia também está sendo explorada na área médica, onde a terapia de hipotermia pode aumentar as chances de sobrevivência em casos de dente vascular cerebral, doenças cardíacas e convulsões. Embora ainda em fase de testes em animais, espera-se que em breve possa ser aplicada aos astronautas, estendendo assim suas missões no espaço. Se essa tecnologia de câmara de hibernação for bem-sucedida, pode até mesmo abrir caminho para a possibilidade de prolongar a vida humana de maneiras anteriormente inimagináveis. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo!